Sua máquina de costura sempre dá problema? Por exemplo, você já sofreu com um desses problemas em sua máquina de costura? De máquina de costura pulando ponto, máquina de costura não está costurando, ela não está puxando o tecido, ela está embolando a linha, máquina de costura travada e por aí vai, motor cheirando mal, pedal não funcionando. Ou seja, já aconteceu um desses problemas com você? Então se já aconteceu esse problema com você, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Hoje eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem dar manutenção em suas máquinas de costura e é possível fazer isso. Vou dar um exemplo bem legal na prática para vocês verem que não importa se você não tem conhecimento de mecânica, não importa se você está começando na área da manutenção, não importa nada disso. Só assista esse vídeo que eu quero provar para você o que realmente é uma manutenção em máquina de costura. Para você que não me conhece, eu me chamo Rodrigo Odói, eu já trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 10 anos e há 2 anos estou ajudando as pessoas por intermédio das redes sociais e por meio do nosso treinamento do universo da costura. Caso você desejar fazer o nosso treinamento e aprender realmente do zero como dar manutenção em máquina de costura, como se tornar um profissional na área ou não depender de outra pessoa, então o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link que vai estar escrito lá sobre treinamento e manutenção de máquina de costura. E lembre-se de qualquer dúvida, temos uma equipe lá pronta para poder te ajudar das 9 da manhã até a meia-noite, de segunda a sexta. Beleza? Muito bem pessoal, eu tenho postado um vídeo a respeito sobre que estamos no mês de novembro, mês de Black Friday. É claro, então isso significa pessoal que estamos aí no fim do ano, ou seja, o ano de 2020 está acabando e tenho certeza que muitas pessoas passaram por muita dificuldade nesse ano de 2020, principalmente por causa do que nós passamos, por causa da pandemia. Infelizmente muitas pessoas acabaram perdendo suas vidas e talvez você que está me assistindo aqui também tem alguém, um parente ou conhecido que acabou passando por essa dificuldade, acabou até mesmo ou ficando doente ou até mesmo acabando falecendo. Então esperamos que 2021 as coisas melhores, né? Tem aquele ditado que diz assim, depois de uma grande tempestade vem a bonança. Ou seja, pessoal, a minha sugestão para vocês é que se você já tem os seus projetos, se vocês querem fazer alguma coisa diferente em sua vida em 2021, então agora é a hora. Aproveita esses últimos meses que temos aí e tenta se reinventar, tenta se fazer outras coisas, procure hobbies para fazer, tenta fazer alguma coisa que talvez te agrade, e principalmente do seu lado profissional também, tente mudar alguma coisa se você não está gostando. Eu particularmente, eu acabei mudando bastante nessa época de 2020, e até mesmo consegui me reinventar em algumas coisas. Por exemplo, eu não imaginava que por causa da pandemia as coisas eu simplesmente paralisar. Ninguém imaginava isso. Eu tive que parar muitas coisas que eu fazia antes, que eu precisava estar em contato com o público. Então eu tive que ficar mais em quarentena, ficar mais dentro de casa. E por causa disso, o que eu fiz? Tentei me reinventar, tentei fazer outras coisas, comecei a correr mais atrás dos conteúdos para vocês aqui no YouTube, melhorei ainda mais o curso do Universo da Costura. E por causa disso, nós estamos cada vez mais crescendo, o Universo da Costura está crescendo. Se vocês repararem, estamos chegando aí quase a 100 mil inscritos. Ou seja, significa que correr atrás realmente dá certo. Então vocês também podem conseguir aproveitar esse final do ano aí para poder tentar bolar alguma coisa, se reinventar em algumas coisas, procurar novos horizontes caso você desejar. Ou talvez até mesmo continuar se você está gostando do que você está fazendo. E nunca se esqueça, pessoal, que você, sim, você que está me assistindo aqui, você é o único responsável para conseguir realmente mudar. Isso mesmo, não espere de outras pessoas. Outras pessoas não vão poder fazer nada por você. Elas realmente vão poder ajudar. No entanto, se você não correr atrás, se você não tentar aprender mais, correr atrás de novas e outras coisas, ninguém vai fazer isso por você. Então, por isso, por causa de tudo isso, e por causa de tudo o que aconteceu, e como estamos em novembro do Black Friday, eu também vou dar a minha ajuda para vocês. Então, vocês que querem realmente mudar de vida, vocês que querem aprender, dar manutenção em suas máquinas de costura, ou você que quer aprender uma nova profissão, mudar do que você está fazendo, ser autônomo, ter a sua própria loja, não importa o que seja, não depender de outras pessoas, e quem sabe, se você é costureiro, até mesmo aumentar a sua renda por dar manutenção nas máquinas das pessoas, ou simplesmente não ter a despesa de poder chamar alguém, então, chegou o grande desconto da nossa Black Friday. A nossa Black Friday, pessoal, vai dar com 20% de desconto. Isso mesmo, pessoal, 20%. Até agora, nós não fizemos uma porcentagem tão grande assim. Então, espero que vocês aproveitem essa porcentagem de 20%. Qualquer dúvida que você tiver na hora da aquisição do curso, vocês vão poder lá, tem uma equipe de segunda a sexta, das nove da manhã até as meia-noite, para te ajudar. Mas como vai funcionar? Você vai lá e vai ter que colocar um cupom, um cupom de desconto. O cupom de desconto é BLACK20. Isso mesmo. Você vai lá que tem na hora da compra, vai ter como você colocar o cupom. Mas qualquer dúvida que você tiver, tem uma pessoa lá para te ajudar, tem uma equipe para poder te ajudar, entra no chat, pergunta mesmo como que você consegue colocar o cupom. Não esqueça do cupom, para você conseguir ter o desconto, tá bom? Se você não colocar o cupom, você não vai ter o desconto, vai fazer o preço normal do curso. Então, agora, pessoal, agora é a hora de se reinventar. Se você quer realmente mudar, se você quer realmente aprender da manutenção em máquina de costura, se você não quiser depender de outras pessoas, se você, além disso, não quiser depender, ou até mesmo, ou até mesmo, criar uma nova carreira, então, esta é a hora. Aproveita a nossa Black Friday. Então, eu quero mostrar agora para vocês, pessoal, eu quero mostrar para vocês que realmente qualquer pessoa consegue dar manutenção em máquina de costura. Então, hoje, eu vou mostrar um vídeo bem legal para vocês, na prática, como que tudo na máquina de costura, tudo na máquina de costura, é nada mais do que seguir passos, seguir medidas. É isto. Não importa se você tem experiência, se você não tem experiência, se você está começando agora, ou se você tem uma longa carreira, já teve uma longa carreira, é só seguir passo. Vou mostrar na prática agora, para vocês, como funciona. Beleza? Então, vamos lá. Bora para o vídeo. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com esta máquina de costura e eu quero mostrar uma coisa para vocês verem que qualquer pessoa consegue fazer. Vamos imaginar que a sua máquina de costura, neste exato momento, ou que se você vai arrumar uma máquina de costura aí, e você tem dúvida, e o que acontece? Vamos pensar que esta peça aqui, que nós chamamos de dentinho, você nota que na sua máquina, ou em uma máquina de um cliente, ele está mais para baixo do que o normal. Rodrigo, quanto que é mais para baixo? Aí é que está a questão. Vocês vão aprender, por isso que eu quero que vocês foquem, foquem mesmo na questão da manutenção, tá? E você já sabe que o dentinho, ele tem que estar cerca de 1mm a 1mm e meio acima da chapa da agulha, beleza? Vocês já sabem disso e veem que na máquina que você está costurando, na máquina que você está arrumando, ela não está. Puxa, e agora, Rodrigo? É muito difícil arrumar isso. Será, pessoal, que é muito difícil? Eu vou mostrar para vocês como nada em uma máquina de costura é tão difícil assim, depois que você adquirir o conhecimento, certo? Então, vamos lá, só para vocês verem. O que vocês têm que ter em mente é assim, em uma máquina de costura, ela tem dois mecanismos, dois mecanismos que mexem no dentinho, que mexem no serrelhado, no dente. Como assim, Rodrigo? O mecanismo é, o primeiro mecanismo é que faz ela ir para cima e para baixo. Eles são independentes, eles não são juntos, de ir para cima e ir para baixo. E o segundo mecanismo é que faz ele ir para um lado e para o outro, certo? Mas como você vai descobrir, qual que é o mecanismo que faz ir para cima e para baixo? É óbvio, não é, pessoal? Por exemplo, nós vamos verificar qual que peça dessa está fazendo essa função, essa ou essa. Então, se eu girar aqui a máquina de costura, olha aqui, você vai reparar que esta peça, ela saindo para cima, e para baixo, para cima, e para baixo, está vendo? E esta peça aqui, o que ela está fazendo? Olha lá, para o lado, e para o outro, para o lado, e para o outro. Então, aqui você já consegue identificar qual que é a peça que faz o dentinho ir para cima e para baixo. Detectamos que esta aqui, está vendo? Então, o que você vai fazer? Cada máquina, vocês vão ter que dar uma verificada, mas, é totalmente tranquilo. O que eu vou mostrar aqui para você, é nessa máquina aqui, mas é claro que lá dentro do curso, eu mostro em outras máquinas de costura. Olha aqui, o que faz esta peça ir para cima e para baixo? O que muda ela? Quem faz isso? Quem está por trás de tudo isso? É isso que eu ensino no curso, que é importante vocês saberem. Olha lá, está vendo? Está indo para cima e para baixo. Quem faz isso? Se vocês olharem aqui, no momento que vocês foram detectar, quem faz isso, é esta pecinha aqui, está vendo? Por que, Rodrigo, esta pecinha aqui? Não sei se vocês vão ver no vídeo, esta peça, ela não é exatamente certinha aqui. Ela vai para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Ela é torta. Olha lá, eu vou girar para vocês verem. Agora, ela está perto, está vendo? depois ela fica mais para longe. Agora, está mais perto e ela está mais longe. E esta peça aqui, ó, quem está encostando nela, olha lá, é aquela peça, olha lá, está vendo? Achei que fica até mais fácil, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, pessoal, se a sua máquina, ela sair da regulagem, o que você vai fazer? Qual que é o passo, gente? Tudo em passo. É óbvio, eu vou soltar este parafuso, vou soltar este parafuso e vou girar ele. No momento que eu giro ele com a mão, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui na hora, vou soltar aqui, e vou soltar aqui, certo? Está soltinho, tudo solto. Olha que legal, pessoal, no momento que eu solto aqui, só para vocês entenderem, eu vou mexer aqui com a mão, eu vou girar com a mão, não vou girar a máquina, vou girar aqui com a mão. Olha o que acontece aqui, que coisa mais linda. Então, pessoal, o que eu quero que vocês notem aqui, olha o dentinho que vai acontecer, pode ver que não vai girar a barra da agulha e nem a lançadeira. Olha o que acontece com o dentinho lá. Está vendo que ele está indo para cima e para baixo? Olha que legal. Olha lá. Está vendo? Olha lá. Ou seja, eu estou mexendo no sincronismo dela. Opa, quase a máquina cai aqui. Está vendo? Então, pessoal, olha que coisa, olha que legal. Então, para poder fazer o sincronismo dela, é só mexer nessa pecinha aqui. Aí, pessoal, tem outros segredos. Por exemplo, qual que é o momento certo que ela tem que estar lá em cima? Ela tem que estar lá em cima quando a barra da agulha estiver aonde? Quando a lançadeira estiver aonde? Ou seja, tudo isso é questão de passo a passo. E não tem nenhum segredo, como vocês podem observar, qualquer pessoa faria. Então, eu só queria mostrar essa ponta para vocês para mostrar que qualquer pessoa consegue dar manutenção em máquina de costura. Então, pessoal, aproveita o nosso desconto aí de 20%. Clica agora na descrição do vídeo e vai lá que nossas vagas são limitadas. Beleza? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.